O Paysandu empatou ontem a sua partida contra a equipe do Goiás em 1x1, no jogo em que a gente podia falar sobre o jogo. A gente podia falar sobre o que aconteceu na partida ali, na bola jogada. Só que aconteceu uma coisa, e que infelizmente a imprensa de Goiânia não percebeu tão bem, tanto que ele nem sequer questionar o Helio Dois Anjos sobre isso, mas a gente vai questionar aqui. A gente vai falar a respeito da comemoração enigmática do Ex-Ligacia. O Ex-Ligacia que, ó, desabafou numa linguagem corporal que todo mundo entendeu. E a gente vai entender toda essa situação, trazer inclusive um trecho da coletiva em que Helio Dois Anjos fala a respeito do Ex-Ligacia, e eu já adianto, não concordo com o que ele falou. Antes de mais nada, eu peço para você se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo, ativar o sininho das notificações e não perder os conteúdos do canal. Bom, Goiás abriu o placar com o Rafael Gava, numa jogada em que a torcida até de uma certa forma criticou o goleiro Diogo Silva, ali no lance. O Diogo Silva que tem mostrado bons desempenhos em algumas ocasiões, e em outras deixa a desejar, acaba ali tendo falhas cruciais que acabam ali determinando o resultado de uma partida. Só que a gente vai colocar aqui o gol do Paysandor. Coloca na imagem aí o gol, o gol que foi marcado por Ex-Ligacia, ele recebe a bola na esquerda, tira da marcação e finaliza. Finaliza, faz um belíssimo gol, um golaço. E na comemoração ele faz isso, ele encara o banco de reservas. Ele olha com um olhar, tipo assim, querendo falar. Tipo assim, só agora que estão me usando? Ou então questionando, por que eu sou reserva? Cara, olha só a linguagem corporal que o Reis de Garcia está usando. Eu não vou nem tirar o lance, vou deixar o lance em looping aí. A linguagem corporal do Ex-Ligacia e a linguagem corporal do Hélio dos Anjos. Hélio dos Anjos também coloca a mão assim, sobre a boca, perguntando o que ele está fazendo. É mais ou menos isso que acontece. O fato é que o Ex-Ligacia salvou a pele do Paysandu, barra, salvou a pele do Hélio dos Anjos com esse gol de empate aí. Isso porque o Madagota voltaria a colocar aquela pressão toda que estava no Paysandu antes da partida contra o Goiás. E na coletiva de imprensa, Hélio dos Anjos, claro, falou a respeito do jogo, disse que o resultado foi justo. E eu vou abrir até um parêntese falando. Dentro de todos os desfocos, e olha só que não foi pouco não, tá? Foram seis desfocos, eu tenho anotado aqui. Casares com o terceiro cartão amarelo não jogou. O Becamin Boracis, Jean Dias e Nicolas com lesão na coxa não jogaram. O Kelvin, Kevin, perdão, teve uma fratura na costela, não jogou. E o Paulinho Boia com o entorce no joelho também não jogou. Então foram seis desfocos só nessa partida. Então, um empate, de uma certa forma, não foi um resultado ruim para o Paysandu. Mas Hélio dos Anjos disse uma coisa do Eze Garcia que eu não concordo mesmo. Bora dar uma olhada. O Wesley, eu sou muito sincero, sou muito sincero. Se ele iniciasse, ele não teria sustentação. Então, o trabalho com o jogador, eu todo dia com o jogador, é um jogador de lances isolado. Ele é esse jogador. Ele é esse jogador. Um lance isolado, ele marca. A constituição, a posição que nós usamos na nossa equipe, eu preciso de mais jogador tático. Pela qualidade dos adversários. Esse garoto, o Juninho, ele é o meia de dentro. Ele fez o meia por fora hoje. Enquanto ele aguentou, ele teve uma sustentação muito grande. Eu não acredito, pela característica do Wesley, que o Wesley teria essa sustentação para bancar o primeiro tempo. Você entende? E para dar uma sequência dentro do jogo. Naturalmente, era um jogador que eu também iria substituir. Dentro de uma partida como essa, porque a gente sabe o processo que ele enfrenta. Jogador de uma jogada isolada. Definitivamente, não dá para concordar com essa declaração do L dos Onjos. Uma declaração em que, sinceramente, no meu ver, na minha opinião, é uma declaração para tentar diminuir, diminuir o feito do atleta. Se os dois estão tendo problema, que eles possam se resolver dentro do vestiário. E não ficar com esse tipo de declaração, de tentar... Porque, na minha opinião, de verdade, isso é diminuir o feito do atleta dentro do campo. Diminuir o que o Wesley Garcia fez. Ah, uma jogada isolada. Foi uma jogada isolada. Ele é um jogador de uma jogada isolada só. Mas é essa jogada que deu seis gols para o Wesley Garcia. E é essa jogada que safou o Paissadu de uma derrota. Safou o Paissadu de uma derrota. E não dá para entender também por que o L dos Anjos insiste tanto em outros atletas. Que a gente claramente percebe que não tem rendimento. Não tem rendimento. E o Wesley Garcia... Não estou aqui defendendo o Wesley, não, tá? Estou dando só a minha opinião. E o Wesley Garcia, com um lance só, consegue fazer, ó... Muito mais do que outros atletas que entram para jogar e não fazem absolutamente nada. Então, está na hora do L dos Anjos reconhecer reconhecer que, por mais que o Wesley possa não estar adaptado possa não estar inteiro por mais que ele ainda esteja com dificuldades é um atleta diferenciado importante para o Paissadu. O Wesley, em alguns momentos, teve queda de rendimento e a gente até entende a queda de rendimento porque foi justamente no período em que ele iria iniciar a sua renovação do Paissadu e ele quer ficar no Paissadu. Quer ficar no Paissadu. Só que alguém está amarrando. Alguém está amarrando essa renovação de contrato. E aí? Como é que fica essa situação? Vamos esperar o Paissadu entrar na zona de rebaixamento para tentar fazer alguma coisa? Porque a Série B está sendo muito generosa com o Paissadu. Muito generosa. Os outros resultados até ajudam o Paissadu. É só o Paissadu que não se ajuda. A gente espera de verdade que para o próximo jogo do Paissadu contra o Amazonas o time possa entrar de um jeito diferente e possa entender que o momento que o time está vivendo não é o bom não é o ideal e que, poxa consigam vencer. Já são oito jogos sem vitória. E não dá mais para compreender. Não dá mais para ficar aceitando. E que as questões internas que existem possam ser sanadas possam ser resolvidas para o Paissadu poder encontrar novamente o caminho da vitória. Se inscreva aqui no canal deixa o like no vídeo ativa o sininho das notificações e não perca os conteúdos do canal. Muito obrigado pela tua audiência. Tamo junto, galera. E qualquer novidade eu estou de volta aqui para falar com vocês.